Vamos então a previsão do tempo, Camila Yunis, bom dia. Oi Lívia, muito bom dia pra você, pro Colombo. Bom dia Camila. Como estamos em relação ao tempo hoje, hein? Tempo firme, seco em praticamente todo o território brasileiro. Vai fazer bastante calor nessa quarta-feira e o tempo segue muito seco. Vários locais ali com a umidade relativa do ar abaixo dos 12%, que é um índice muito ruim pra saúde humana. Vai continuar assim, pelo menos para os próximos dias, viu? Mais uma vez, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, começando esta quarta-feira. A gente tem tempo firme, seco em praticamente todo o território brasileiro, com baixa umidade relativa do ar. No entanto, existe possibilidade de chuva na região sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul. Inclusive, tem alerta. A gente vai mostrar no nosso mapa de risco essa possibilidade de chuva mais intensa acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. com possibilidade de rajadas de vento chegando a 70 km por hora. Nos outros estados, Santa Catarina e Paraná, essa chuva acontece de uma forma um pouco mais amena. No entanto, a gente vai passar agora para o nosso mapa de risco com relação à baixa umidade relativa do ar, porque é isso que vai predominar em boa parte do território brasileiro. A gente vê, inclusive, que a situação de emergência, ela aumenta quando comparado com o mapa, por exemplo, de ontem, que a gente mostrou. A gente tem essa situação de emergência quando temos um índice abaixo de 12% de umidade relativa do ar, que é muito prejudicial à saúde. As principais capitais que tiveram baixo índice de umidade nesta terça-feira foram Goiânia, Campo Grande e também a capital federal, Brasília. Mas como a gente consegue observar no nosso mapa, praticamente todo o território brasileiro vai continuar com essa condição de tempo firme e seco, pelo menos para essa quarta-feira, essa é a previsão. Vamos passar, então, agora para o nosso próximo mapa para saber como ficam as temperaturas nesta quarta-feira. Aqui em São Paulo, a gente tem mínima de 16 graus e máxima de 33 graus. Não tem nebulosidade. Ontem o dia começou com uma névoa. A gente não tem essa expectativa para esta quarta-feira aqui na capital paulista, dia de bastante sol. Agora, em Porto Alegre, em função dessa chuva, está acontecendo por ali no Rio Grande do Sul um cavado meteorológico, tem uma frente fria. Ela não está tão próxima assim do continente, mas está propiciando essa condição de chuva. Em função disso, em Porto Alegre, a gente tem mínima de 12 e máxima de 19 graus. É o único local que a gente tem essa temperatura mais amena para esta quarta-feira. Em Campo Grande, a gente tem mínima de 23 e máxima de 37 graus. Essas são as condições que a gente tem por agora com relação a essas regiões aqui para a previsão do tempo livre e Colombo. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto com o Norte e o Nordeste. Combinado. Obrigada, Camila. Até já, já. Até já, Camila. Até.